A decisão é da juíza Rosângela Rodrigues Santos, do Poder Judiciário de Abadiânia, e acata um pedido feito pela defesa do médium João de Deus. A força-tarefa, formada por promotores do Ministério Público Estadual, tentou enviar um médico até o Instituto de Neurologia de Goiânia para uma nova avaliação do médium, que está internado lá desde o dia 22 de março. No pedido, os advogados de João de Deus alegam que isso é um ato abusivo e desrespeitoso por parte dos promotores, e pedem à Justiça para proibir qualquer avaliação ou exame em João Teixeira de Faria, sem autorização judicial. A juíza que assina a decisão, alega que os promotores poderiam solicitar a visita da junta médica do Tribunal de Justiça do Estado, mas que eles requisitaram a avaliação de um geriatra do SUS e uma acompanhante indicada pela força-tarefa, sem a presença dos advogados de João de Deus. Ela reforça que a autoridade competente para decidir todas as questões envolvendo a internação no hospital do custodiado é o Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu pelas prorrogações do prazo de internação do médium. Ela também diz que o próprio ministro Nefi Cordeiro requisitou informações sobre o estado de saúde de João de Deus aos médicos do hospital particular. A decisão diz que a força-tarefa deve se abster de praticar qualquer ato que possa invadir a competência do Poder Judiciário em relação aos fatos, em especial qualquer tipo de avaliação médica sem autorização judicial. Essa promotora, que faz parte da força-tarefa, diz que no sábado um psiquiatra do sistema prisional esteve no hospital e não pôde entrar. Nessa terça-feira, um clínico geral, que também é do sistema prisional, também foi impedido. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça determinou sim a internação no neurológico, porém não vedou que fossem feitas outras avaliações médicas por médicos imparciais, no caso, médicos do núcleo de custódia, que são médicos que atendem aos presos. E João Teixeira de Faria é preso. Ela afirma que o Ministério Público não violou nenhuma regra e que a avaliação médica de presos não depende de decisão judicial. Por isso, essa decisão judicial violou o dever do Ministério Público, os seus deveres de atuação e a sua independência funcional. Essa é uma das razões pelas quais essa decisão vai ser combatida. O Ministério Público já ajuizou oito denúncias contra João de Deus, seis por crimes sexuais e duas por posse ilegal de arma de fogo. Os promotores continuam ouvindo as vítimas e na semana que vem devem denunciar João de Deus novamente. A Força Tarefa continua ouvindo vítimas, continua pedindo para outros Ministérios Públicos de outros estados para ouvirem também vítimas e testemunhas. E em breve serão apresentadas ainda novas denúncias de crimes sexuais. Então, as denúncias não se esgotaram e as vítimas também não se esgotaram.